Estava sem esperança, sem forças para caminhar Nada dava certo, só irmãos para me criticar Deixe em ti ser sonhador, isso tu nunca alcançará Isso tudo é impossível, no anonimato ficará Mas Deus fez de José, que era um sonhador De escravo, prisioneiro, um governador E todo o Egito viu o poder de Deus E os sonhos de José, eram os sonhos de Deus Faça como José, não desista de lutar Mesmo em grandes contas, não pare de adorar Eita Deus, Deus maravilhoso, Deus grande, Deus poderoso A paz do Senhor, povo de Deus, bom dia Deus abençoe a sua vida Pastora Jossanete, bom dia, a paz do Senhor Bom dia, meu pastor, a paz do Senhor Bom dia, povo de Deus, família, pão da vida Nossas ovelhinhas amadas do nosso Senhor Jesus Cristo E por nós, né? Beijo no coração de cada um, nas de perto E a distância E a distância Nome de Jesus, um dia abençoado Muito bem, amados Nós queremos começar pedindo para que você se inscreva aqui no canal Escreva-se, marque o sininho e compartilhe Dê o seu joinha Vai ajudar o canal e manda essa mensagem também para muitas pessoas Nós vamos falar hoje sobre as bênçãos de Deus Aleluia Quem não quer bênção, né? Se você perguntar, quem quer bênção? Todo mundo, opa, eu quero bênção Eu preciso das bênçãos de Deus Todo mundo vai dizer isso, porque realmente Todos nós queremos e desejamos as bênçãos do Senhor E as bênçãos de Deus, elas são infinitas E a maior bênção de Deus em nossas vidas foi Jesus Cristo ter ido para a cruz Aleluia Para nos dar a salvação Não tem nada melhor do que a salvação Não é verdade? Mas em consequência de aceitar Jesus Muitas outras bênçãos vêm sobre as nossas vidas O próprio Deus diz Que buscai o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas Vos serão acrescentadas Olha Efésios capítulo 1, versículo 3 O que está escrito Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais Nas regiões celestiais em Cristo Aleluia Deus nos abençoou em Cristo Jesus disse o que? Ninguém vem ao Pai não ser por mim Ninguém pode ser abençoado se não for através dele Aleluia Tiago capítulo 1, versículo 25 Você está vendo que a palavra de Deus já nos fala de felicidade em Deus Em tudo que nós realizarmos Se você andar no caminho que Deus tem Você vai ter bênçãos Saúde, paz A gente sempre gosta de dizer isso Porque às vezes passa despercebido As pessoas não percebem Veja por exemplo Quem vive no mundo do vício Como sofre essa pessoa Que vive no mundo do vício Por quê? Porque não tem saúde Porque fica doente Porque fica fraco Porque fica em frangalhos As consequências de quem anda viciado É as doenças mais terríveis do mundo E quem anda com Deus Além da proteção divina Além da companhia do Espírito Santo Goza nesta vida Recebe cem vezes mais E na outra vida Uma coroa de salvação 1 João capítulo 3 Versículos de 21 a 23 Amado Se o nosso coração não nos condenar Temos confiança diante de Deus E recebemos dele tudo o que pedimos Amém Porque obedecemos aos seus mandamentos E fazemos o que lhe agrada E este é o seu mandamento Que criamos o nome do seu filho Jesus Cristo E que nos amemos uns aos outros Como ele nos ordenou Você está vendo que a palavra de Deus Nos direciona para o amor Amor que vem de Deus Amor que nós adquirimos Através da obediência à palavra Quando você é obediente à palavra de Deus Você obedece a Deus E você é feliz Aleluia Olha o que foi que Jesus falou em Lucas 11, 28 Ele respondeu Antes felizes são aqueles Que ouvem a palavra de Deus E lhe obedecem Aleluia Aí o que é que acontece O mundo te ensina a fazer o mal Mas olha o que é que Deus ensina Em 1 Pedro 3, 9 Não retribua mal com mal Nem insulto com insulto Ao contrário Bendigam Pois para isso Vocês foram chamados Para receberem bênção Por herança Não faça mal A quem te faz o mal Retribua com bem Porque vocês foram chamados Para receber bênção Aleluia Como é que você vai receber bênção Fazendo mal? Aleluia A gente só vai receber bênção Fazendo bem Por quê? Porque o bem vem do Senhor O bem vem dele Ele é o próprio bem Ele é amor Deus é amor Né? Olha a palavra de Deus Nos mandando Não esquecer das coisas Que Deus faz para nós Temos um coração agradecido Isso vai motivar Deus A nos abençoar ainda mais Para ouvir As nossas gratidões Salmo 103 Versículos de 2 a 6 Bendiga o Senhor a minha alma Não esqueça nenhuma De suas bênçãos É Ele que perdoa Todos os seus pecados E cura todas as suas doenças Que resgata a sua vida Da sepultura E a coroa de bondade Com paixão Que enche de bens A sua existência De modo que A sua juventude Se renova Como a águia O Senhor faz justiça E defende a causa Dos oprimidos Deus faz justiça E defende a causa Dos oprimidos Aí você diz assim Poxa vida O maior desejo do homem É conquistar bens Olha aqui Provérbios 10, 22 O que é que diz? A bênção do Senhor Traz riqueza E não inclui dor alguma A bênção do Senhor Traz riqueza E não inclui dor alguma Ou seja Deus traz felicidade Traz alegria E não quer que nós Tenhamos que pagar Um preço com dores A palavra de Deus diz Dura é para ti Levantar de madrugada Comer o pão de dores Não é assim? Deus quer dar um pão Com alegria Quer alimentar Seus filhos com paz O que é que esse mundo tem? Esse mundo tem Muita pertuação Esse mundo tem Muito problema Tem muita enfermidade Tem muita doença Tem muita injustiça Tem muito pecado Tem muita violência Mas o que é que eu posso ter Nesse mundo? Ter paz No meio de tudo isso Deus é paz na tempestade É paz na guerra Porque a paz que Deus nos dá Ela está aqui dentro Ela é gerada dentro de nós Pelo Espírito Santo Que faz do nosso corpo Seu templo e morada Não esqueça disso É muito importante Sempre lembrar Que o templo do Espírito Santo Somos nós Amém? Vamos fazer uma oração agora E agradecer a Deus A nossa gratidão a Deus Vai ser uma gratidão Por tudo que Deus tem feito A Bíblia diz Que em tudo Dá graças ao Senhor E nós devemos agradecer a Deus Por tudo que Ele tem realizado Em nossas vidas E agora chegou a hora Da nossa oração de gratidão Nós vamos orar dizendo Pai Santo Deus amado Deus querido Sim meu Pai Nós queremos louvar o teu nome Meu Pai E agradecer pela tua bondade Que é infinita Pelo teu amor Que é sem igual Aleluia Paizinho muito obrigado Obrigado por tudo Que o Senhor tem realizado Obrigado por todas As suas bênçãos Deus nós queremos pedir Que o Senhor abençoe Cada um dos nossos Irmãos e irmãs Que estão conosco aqui Nesta oração da manhã Sim Que estão compartilhando Que estão se inscrevendo No canal Abençoa Deus Aqueles que nos ajudam Com seus dízimos e ofertas Para que a tua obra Prospere Para que a tua obra Cresça Estende Pai querido A tua mão Sobre a vida De cada um Dos teus filhos E filhas Abençoando poderosamente Senhor Gerando em seus corações Muita paz Muita saúde Muita felicidade Sim meu Pai Guarda todos De todo perigo De toda maldade De toda enfermidade E nos dá a Deus A luz do teu santo espírito Para a glória Do teu santo nome É isso meu Paisinho Que nós pedimos E já agradecemos No nome santo De Jesus Cristo Amém Amém queridos Amados Muito obrigado Por ter estado conosco Nesta oração da manhã Deus abençoe Daqui a pouco Teu pastor Gabriel Bátoli Bom dia Jesus E o curto no lar Inscreva-se aqui no canal Compartilhe Faça parte desta obra Amém Amém Beijo no coração Nosso coraçãozinho Cheio do amor de Deus Cheio do amor de Deus Por você Muito obrigado Um abraço Cheio do Espírito Santo Um abraço Bem apertadinho Cada um Amém É tempo de vencer É tempo de amar Espírito Santo